E aí pessoal, novamente aqui com a dica de jogo grátis, desta vez é o Evil Genius. Essa dica aí, o crédito vai pro Felipe Pão, ou Filipão, ou whatever. Cara que me mandou fazer a SMR, minha voz deve ser muito monótona, né? Então, essa dica vai pra você, Felipe Pão, o crédito é seu. Então, esse jogo vai estar grátis por um tempo e é no site da Rebellion, que é o desenvolvedor do jogo. Então, basta criar aqui uma conta na Rebellion, eu vou deixar o link. Você cria a conta, depois você entra de novo nesse site e responde umas perguntinhas e pega o jogo. Pra provar que eu peguei o jogo gratuito, ele já tá aqui na minha biblioteca. Então, a dica é essa, pessoal. Muito obrigado por ter assistido. Deixa um like aí, se inscreva no canal. Falou!